O blog da F3 Open é aqui com o vencedor, ganhou mais uma corrida. Ganhou ontem, ganhou hoje de manhã e ganhou agora a terceira corrida. Corridas diferentes, onde teve chuvinha, hoje foi de manhã fresco, quente, agora muito calor. Dificuldade das duas corridas de hoje. Ah, eu acho que é a primeira corrida de hoje, mas foi mais um campo para a bola. Não foi mais difícil, mas agora essa corrida também teve que se dedicar. Não aconteceu, então foi tudo diferente, acerto diferente, arriscamos de novo com acerto, deu certo. Graças a Deus, obrigado pelo time Cesar e eu por ter feito esse grande trabalho. E vamos ganhar com força de novo. Amanhã é a que vale, termina amanhã a que vale. Você ainda tem a mexer em acerto de carro ou o carro está perfeito? É só pôr na pista, largar na pole e ganhar? Amanhã a gente vê isso, tem que esperar ver se a chuva vai e a gente decide. E se amanhã acontecer alguma tragédia, tomara que eu ganho de novo. É campeonato, é um torneiozinho, tem que melhorar meu nível, estou melhorando. Então estou feliz por caramba. Está melhorando quase nada, né? Ganhou uma, ganhou duas, ganhou três, ganhou a pole, fez a melhor volta de todas as corridas. Parabéns, amanhã estamos aqui de volta. Blog DF3. Obrigada. 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 Obrigada.